Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Muitirão Cidade Limpa elimina quase 20 mil criadouros do Aedes aegypti na região do Morumbi. Hoje é dia do primeiro encontro do Clube do Livro da Cultura do mês de maio. E ainda, a Prefeitura promove mesa redonda sobre combate ao abuso de crianças e adolescentes. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Durante os últimos dez dias, o mutirão Cidade Limpa levou reforço de diversos serviços da Prefeitura de Uberlândia para a região do bairro Morumbi, contemplando também os bairros Residencial Integração e Alvorada. Nessa que é a terceira fase da Força-Tarefa de Combate à Dengue, quase 20 mil criadouros do mosquito Aedes aegypti foram eliminados. Além disso, mais de 1,2 mil toneladas de resíduos descartados pelos moradores tiveram destinação correta. Entre 29 de abril e 9 de maio, os agentes de endemias vistoriaram 7.202 residências e conseguiram eliminar quase 20 mil criadouros do mosquito, além de 461 focos com larvas. O mutirão ainda possibilitou que 225 lotes fossem roçados, totalizando uma área de 322 mil metros quadrados. O mutirão Cidade Limpa ainda levou para a região maquinários e equipamentos para execução da Operação Tapa Buraco, sinalização, capina, roçagem, fumacê e hidrojateamento de vias, entre outros. A Prefeitura reforça que somente com a colaboração da população poderemos combater de forma eficaz a proliferação do mosquito da dengue. Hoje é dia do primeiro encontro do Clube do Livro da Cultura do mês de maio. A partir das 16 horas, ocorre o primeiro encontro do Clube do Livro da Cultura deste mês, que é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O evento será realizado na Biblioteca Sucursal, localizada no bairro Presidente Roosevelt. O segundo encontro acontece no dia 24 de maio, mantendo o mesmo horário e local. O livro selecionado do mês é a segunda edição do Meia Cura, uma coleção de histórias em quadrinhos de autores da cidade. A participação é gratuita e os interessados já podem realizar a inscrição pelo portal da Prefeitura. Prefeitura de Uberlândia promove mesa redonda sobre combate ao abuso de crianças e adolescentes. Em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18, a Secretaria Municipal de Saúde realizará, na próxima segunda-feira, uma mesa redonda para debater as ações que estão sendo feitas pelo município. O evento será no Amfiteatro Cícero Diniz, no Centro Municipal. No Centro Administrativo, das 8h30 ao meio-dia, a mesa redonda, debatendo ações em rede para proteção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, vai discutir com representantes do Sistema de Garantia de Direitos e Redes de Proteção a importância da mobilização da sociedade contra a violação dos direitos sexuais desse público e as ações no município de prevenção e proteção. O evento é voltado para gerentes das unidades de saúde, psicólogos e assistentes sociais da Secretaria Municipal de Educação, conselheiros tutelares e do Conselho Municipal de Saúde. A inscrição é gratuita e pode ser feita de forma online. Vamos por um rápido intervalo e já já voltamos com o giro de notícias. Conta do DMAI sem corre? Agora tem o Pix do DMAI. Você paga a sua conta do jeito mais simples e prático, dá baixa na hora e evita demoras e cortes. O Pix do DMAI já está nas segundas vias que você acessa pelo portal ou zap da prefeitura. Ah, e em breve nas próximas contas na sua casa. Pix do DMAI. Piscou? Paguei. Tem agilidade? Tem DMAI. Está na hora do almoço. A fome bateu? Aproveite que a Feira de Produtos Rurais está acontecendo neste momento na Praça Cívica, localizada entre o Centro Administrativo e a Câmara Municipal de Uberlândia. A feira ocorre todas as quartas-feiras, exceto em feriados, das 10 da manhã até as 7 da noite. No espaço são comercializados vários produtos rurais. Não perca tempo e se delicie. A partir de hoje, a van do Procon estará no bairro Monte Hebron, na rua Aurélio Antônio de Lima, número 120. Repetindo, na rua Aurélio Antônio de Lima, número 120. Durante o atendimento que ocorre de meio-dia às 5 da tarde, os consumidores poderão fazer denúncias, reclamações e solicitar orientações e esclarecimentos sobre seus direitos nas relações de consumo. Lembrando que não é necessário fazer agendamento. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.